Olá caros estudantes da Engenharia de Produção, estamos iniciando mais um encontro. Essa semana marcaremos as nossas participações com vocês em uma orientação praticamente limitante numa nova fase que vai começar a partir da próxima semana, ou seja, essa semana nós estamos encerrando as principais orientações que a gente entende que são necessárias para vocês entrarem no processo de finalização do trabalho de vocês. Afinal, o estágio já está acontecendo, vocês têm uma série de situações já verificadas em andamentos, talvez alguns já estejam até numa parte mais adiantada que vamos abordar a partir da próxima semana, ok? Então, o que nós reservamos para estar com vocês a partir desta videoaula? Nós temos um processo de estágio que está acontecendo, que ele está fundamentado no modelo pedagógico de formação, tanto é a sua exigência em termos de diretrizes, em termos de projeto pedagógico, ou seja, ele tem um objetivo formal, ou seja, ele é um meio de formação de engenheiros, assim como todas as outras carreiras que têm o estágio como obrigatório, ok? Muito bem, então isso exigiu de vocês um planejamento, vocês têm um plano de atividades, têm toda uma situação que já comentamos em encontros anteriores, que está acontecendo desde o primeiro bimestre, como vocês já têm vivência com essas questões. O que nós trouxemos para o ambiente do estágio? Uma visão de que o estágio pode ser considerado uma pesquisa aplicada, porque eu visualizo oportunidades de realizar o meu aprofundamento profissional em uma organização a partir de um conhecimento que eu adquiri em conteúdos, em disciplinas cursadas ao longo dos cursos, dos anos, que vocês, dos semestres, bimestres, que vocês estão em atividade com as disciplinas. Então, esse plano, esse plano de estágio vai ser executado e vai ter que acontecer um relatório final, ou seja, essa semana é um divisor em que vamos nos concentrar a partir da próxima semana com o foco em finalização do estágio. Muito bem, então nós vamos para a execução a partir de um planejamento, digamos assim, com esse caráter investigativo que uma pesquisa aplicada exige da gente. Então, o plano de atividades teve uma elaboração e vai ser, digamos assim, formalizado esse plano, nós vamos ver como pode ser formalizado e que depois para a execução eu vou confrontar entre o que eu planejei, aquilo que eu executei e o que aconteceu nesse confronto. Muito bem, quais são as variáveis que nós temos numa execução de uma atividade de estágio? Eu tenho um projeto, a teoria, e tenho a execução, que é a prática, e vai ser um relatório, digamos, formalizado em relação a essas características. Muito bem, os fatores que normalmente acontecem num estágio, eles vêm desse relacionamento entre o estudante e o ambiente organizacional que ele está fazendo o estágio. E também, como estamos falando de uma atividade de engenharia, em alguns momentos podemos ter até fatores externos à organização, ao estudante e o ambiente universitário, ou seja, da instituição de ensino do estudante. Fatores do ambiente em que uma organização está inserida. Portanto, nós temos essa realidade. Quando tudo acontece de acordo com o que a gente visualizou no planejamento, o que a gente vai ter a sensação desses fatores? Ora, a gente fez um planejamento, nós visualizamos algumas situações que poderiam ser, digamos, desenvolvidas nesse relacionamento, ou seja, os fatores quando acontecem e eles estão junto daquilo que foi planejando, nós vamos dizer que os fatores estão sob controle, ou seja, o que eu visualizei, o que eu planejei, aconteceu e foi, digamos assim, executado de acordo com o planejado. Acontece que tem fatores que a gente não consegue fazer uma previsão e controlar de forma, digamos assim, semelhante ao que foi planejado. E isso vai se traduzir numa situação de imprevisibilidade e vai gerar uma incerteza. Por quê? Porque o que eu planejei, quando eu fui executar, eu não consegui controlar as variáveis. Isso pode ser, inclusive, uma oportunidade para um outro planejamento, como pode ser uma negativa de forma definitiva do que eu planejei e aí eu vou ter que repensar como fazer, digamos assim, ou refazer o planejamento. Então, se eu trago para o ambiente do estágio esse espírito investigativo, como uma pesquisa aplicada, eu posso ter esse cenário acontecendo. Não quer dizer que todos que passaram por estágio tiveram essas situações de confirmação ou de negação daquilo que foi planejado. O fato é que, dependendo dos fatores internos e externos acontecendo, eu vou ter essa possibilidade de validar o que eu planejei ou mostrar que não foi possível, mas é possível numa outra circunstância ou realmente o que foi planejado não dá para ser executado. Bom, na execução do estágio, eu tenho um conjunto de perguntas que eu posso ir fazendo e buscando a solução ou a resposta para essa pergunta, eu vou conseguir melhor clareza e até controle daqueles fatores que nós mencionamos há pouco. Então, seria essa sequência de questões em que eu vou perguntar o que eu vou fazer, o que nós vamos analisar, e aí eu vou ter uma série de respostas que vai me orientar na observação das variáveis que eu listei no plano de atividades. Então, isso nos ajuda a melhor entender o processo. Se eu tenho dúvidas, não tenho uma ideia, não sei o que fazer, eu vou buscando até encontrar um ponto de referência. Eu vou escolher novamente, vou repensar até surgir a ideia que eu tenho que efetivamente operacionalizar naquela atividade ou naquele estágio que eu estou fazendo. Por quê? Nós temos que dar um sentido para aquilo que eu decidi fazer. Porque se tem uma percepção de pesquisa aplicada, ela tem que ser um processo de agregar valor. Porque alguém vai valorizar a nossa atividade profissional se nós tivermos propostas que melhorem, que causem benefícios, que agregue valor àquilo que a gente está levando de conhecimento e dizendo que vai melhorar a situação. Então, por quê? Nós temos que justificar o porquê que vamos analisar da forma como vamos fazer. Eu não posso chegar em um ambiente de estágio e justificar, olha, eu estou aqui para fazer estágio porque eu tenho que fazer, senão eu não me formo. Bom, tudo bem, isso é verdade. Se você não executar um estágio supervisionado, você não vai cumprir uma exigência legal que consta que para se graduar você precisa ter realizado um estágio no mínimo de X horas. Mas você expor isso como a única causa de você estar ali fazendo o estágio é um erro. É um erro, é um processo acadêmico, é, mas muito vinculado a um contexto de amplitude, de gerar conhecimento e de você ter valor entre o conhecimento e a aplicação desse conhecimento. Como? Então, tudo bem, eu já sei que é importante, justifico, mas como que eu vou fazer? O que eu vou obter de resultados? O que eu pretendo melhorar esse processo do qual eu estou fazendo parte nessa organização? Eu preciso dar uma, digamos, validade para essa situação. Então, etapas de obtenção de informação. Informação é matéria-prima valiosa. Então, nós precisamos ter essas questões muito bem claras que eu preciso trabalhar tanto a fonte de informação acadêmica quanto a fonte de informação da organização. Inclusive, eu preciso tomar muito cuidado com as informações das organizações, da empresa, por exemplo, que você estiver fazendo o estágio, para que eu realmente consiga manter, usê-lo para essa informação. Pode ser informação de muita confidencialidade por parte da organização. Então, eu preciso ter um cuidado com isso. Ok? E quando nós vamos realizar isso? Inicia com a fase de execução do projeto, poderei ir a uma organização, vou coletar dados. Isso é o que está acontecendo em termos de realidade no seu estágio. E, por último, com o que? Com que recurso eu vou executar esse projeto de estágio? Eu posso contar com o apoio da organização, eu vou ter subsídio da instituição, você tem um orientador interno na organização, você tem um orientador externo à organização que é a orientadora da instituição de ensino, você tem mediadores, você tem todo um apoio institucional por parte da universidade quanto da organização. Então, você tem um recurso mínimo para te orientar nessas questões, digamos, do fluxo de execução do estágio. E, a cada proposta de atividade, eu posso encontrar se é viável ou não, e se não é viável, eu tenho que buscar uma nova orientação. É óbvio que, quando você propõe o estágio, muitas situações a organização validou com você. E aí você tem que buscar, digamos assim, se não foi concretizado aquele plano de atividades, você tem que voltar com a organização, olha, vamos substituir, vamos deixar essa atividade para um outro momento, enfim, tem que haver um contato, uma, digamos assim, decisão conjunta entre a organização concedente, a empresa que está recebendo, por exemplo, a orientação de estágio da universidade, enfim, conversando no sentido de aproveitar as melhores oportunidades desse encontro entre uma instituição de ensino e uma organização e você como estudante para equacionar essas questões. Muito bem, meus caros estudantes, então, com isso a gente contextualizou o processo de formação da ideia do plano de atividades. Relembrando, o plano de atividades, ele normalmente tem que ser elaborado num consenso entre a organização concedente do estágio, a pessoa que vai te acompanhar como estagiário, nessa organização, e a mediação ou a supervisão da instituição de ensino. Então, esse conjunto de, digamos assim, mentores é o ideal para que você busque o melhor aproveitamento no seu estágio supervisionado. Essa é a condição ideal, certo? Porque toda demanda de atividades de estágio, elas estarão na realidade da organização concedente. E toda dimensão de conhecimento que você precisa revisitar, você precisa de apoio desse conhecimento, digamos assim, teórico, está no escopo das disciplinas, está no escopo do que foi desenvolvido, naquilo que foi desenvolvido ao longo das disciplinas. Portanto, essa é a interação entre teoria e prática que se imagina refletida no seu plano de atividades. E você vai descobrir que alguns conteúdos de disciplina são muito importantes para esse plano de atividades e você vai poder se aprofundar na discussão teórica e se espelhando como essa dimensão teórica se reflete numa prática naquela organização. Pelo menos vai ser a realidade do conhecimento aplicado àquela organização. Ok? Então, essa seria a nossa mensagem orientativa para este momento e no próximo encontro nós vamos ter algumas situações mais específicas do plano de atividades que vamos desenvolver com vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Música 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 Música